Ei, um aviso rápido antes do vídeo começar. Esse vídeo tem legendas. Se você estiver vendo de um computador, procura aqui embaixo como ativar. Se você estiver vendo de um celular, é aqui em cima. Agora vamos lá. Estamos online com mais um episódio do WordPress sem código. Você agora já tem um servidor, seja ele local ou uma hospedagem, e um domínio. E viu as configurações do painel WordPress. Está na hora de colocar conteúdo no seu site. Então eu vou falar cinco palavrinhas do vocabulário básico de WordPress que são relacionadas ao conteúdo. Elas são páginas, posts, tags, categorias e widgets. Eu acho que não fiz isso na ordem certa. Enfim, as páginas são o conteúdo perene, eterno. Mesmo que mude tudo que está dentro de uma página, os textos e as imagens, ela tem um lugar no seu site, uma função. Como uma página de quem somos ou uma página de contato. E aí vem os posts, que são o espaço onde você fala sobre assuntos específicos. Por isso que o tempo é muito importante para posts. E conta no ranqueamento deles no Google e nos outros motores de busca. Outra diferença entre esses dois está na hora de você organizar. As páginas podem ficar organizadas como num fichário, em que você coloca a ordem que você quer. E pode até colocar uma sob outra, para criar uma hierarquia. Já os posts são organizados como um carretel. Do mais novo para o mais antigo, assim que eles aparecem no seu blog. Ou eles podem ser filtrados por tags, se alguém buscar uma palavra específica. Ou pela categoria em que eles estão. Então vamos explicar a diferença entre essas duas palavras. As tags são específicas para você marcar um conteúdo. Elas são muito úteis para o seu SEO. Enquanto as categorias servem para agrupar posts semelhantes. É mais fácil explicar com isso aqui. Lembra do nosso vídeo sobre como os sites funcionam? O seu site é essencialmente um conjunto de páginas, não é mesmo? Então você pega as categorias, que são como esses clipes de papel, e agrupam os posts em conteúdos semelhantes. E você tem as tags para ele ser facilmente encontrado. Como essas etiquetas coloridas aqui, que me deixam ir facilmente até a página. É importante apontar. Por mais que as tags e categorias só apareçam nos posts, você também deve colocá-las nas páginas, para ajudar a ranquear o seu site melhor no Google e nos outros motores de busca. Faltou uma palavrinha só, que é widgets. Eles foram criados para compor partes da página, embora hoje em dia a gente veja mais na barra lateral e no rodapé do seu site. Os widgets podem ter três origens. Eles podem ser nativos do WordPress, eles podem vir com o seu tema, ou eles podem ser o resultado de um plugin. Dentre os widgets que vêm com o WordPress, existem os que são úteis para qualquer site. O menu, que você cria lá para colocar páginas específicas a um clique de distância. Geralmente, eles ficam no topo da página, ou você pode colocar com um widget na barra lateral e no rodapé. Uma galeria de imagens. Uma barrinha de busca. Uma caixa simples para texto. Imagens, que você pode colocar. Áudios, que ficariam armazenados no seu servidor. Vídeos, que podem ficar tanto no seu servidor, quanto em um site externo como YouTube ou Vimeo. E você pode embedar esse conteúdo. Um HTML personalizado, que seria um link para uma página qualquer fora do seu site, ou dentro dele. E páginas. É uma lista simples de páginas, que às vezes o seu menu está personalizado e você quer colocar uma lista de páginas ali. Então, tem esse widget. Se você tem blog, tem widgets específicos para isso, como arquivo, que não tem nada a ver com esses arquivos que a gente está falando de computador. É uma lista completa dos posts do seu site, organizadas pelo tempo, né? Mês e ano. Categorias, que seria a lista de categorias que você criou. Comentários. Mostra os comentários mais recentes. Tem widget Meta, que é para a galera blogueira raiz, que está lá desde dois mil e pouco. Você pode colocar ali link para login no seu site, o que pode ser interessante se as pessoas comentam no seu site com o usuário delas. Link para o feed RSS, aquele Real Simple Syndication que eu comentei em alguns vídeos. E link para o WordPress.org. Vai que a pessoa quer baixar o WordPress no site dela também. Um que é muito popular é a nuvem de tags, no qual a tag aparece com tamanho relacionado à quantidade de posts que tem sobre aquele assunto. Uma lista dos seus posts mais recentes, ou o link direto para o RSS, que pode ser uma entrada para qualquer feed RSS ou Atom. É um site que fornece feed RSS. Os widgets que vêm com temas, a gente precisa lembrar que trocou o tema, trocou o widget. Então, todo o conteúdo que estava ali pode ser perdido. Toma cuidado antes de você trocar o tema, para ver se você tem alguma coisa importante nos widgets que você quer reproduzir com o seu tema novo. Já os que vêm com o plugin, desativou o widget, desativou o plugin. Não. Já os que vêm com o plugin, desativou o plugin, sumiu o widget. Então, fica ligado se você está desativando o plugin sem saber o que vai acontecer com a sua página. Agora que você já sabe como o conteúdo fica no seu site, eu vou te ensinar como colocá-lo lá. O próximo vídeo vai ser ensinando a montar uma página ou um post usando o Gutenberg, que é o editor do WordPress, que vai mudar. Mas eu não vou me adiantar, não. Se liga no próximo vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo. Enfim, você já sabe. Não deixa de deixar seu comentário. Não deixa de deixar. Até o próximo.